O senhor é o vereador Murim, Igor Felipe Stank, presidente da mesa diretora, em seu nome estendo meus cumprimentos aos demais integrantes da mesa, a todos os professores que nos honram com suas presenças, cumprimento também meus colegas vereadores Murim, ao público presente e aos que nos acompanham através dos meios de comunicação. A todos, uma boa tarde. Neste dia 15 de outubro, comemoramos no Brasil o dia do professor. Profissão extra aqui no Brasil precisa de dedicação para ensinar seus alunos, mas mesmo assim é tão desvalorizada. De jeito ou de outro, todos passaram e passam pelas mãos destes profissionais e também por uma escola. Ser professor não é só uma profissão, é a profissão mais importante que temos, pois se não tivéssemos professores, como íamos adquirir a educação, professor, muitas das vezes ele ajuda, aconselha e o mais importante, incentiva. Seu Gilberto, se não fosse você e a dona Maria Salete, nada disso teria acontecido. Se não fosse os seus incentivos, não teria sido vereadora Murim e não teria adquirido esse aprendizado. Vocês não formam só alunos, formam cidadãos. Agradeço a todos os incentivos que me deram e a todos os incentivos que dão para os alunos. Se não fosse a dedicação de vocês para melhorar nossa escola, nada disso teria, muita coisa disso não teria acontecido. Parabéns pela dedicação na EJA. Sei que vocês não só seguiam cada jovem e adulto, mas que também se preocupam com cada um deles. Parabéns por conseguirem ser uma escola de referência pela inclusão. Parabéns pelo tanto que já fizeram pela nossa escola e ainda fazem. Parabéns por se importarem tanto com seus alunos. Admiram-te, seu Gilberto, por você ter conseguido deixar suas aulas interessantes com atividades diferentes. Admiram-te, dona Maria Salete, pela dedicação que você tem para conseguir uma escola de qualidade. E não posso deixar de agradecer pelos seus 25 anos de amor e dedicação à escola básica municipal, professora Adelaide Stark. Como a senhora diz, é preciso experimentar o novo, quebrar barreiras. E você, dona Maria Salete, fez isso há 25 anos por nós, alunos. É uma verdadeira mãezona para todos dessa escola. Para a senhora, é preciso dizer obrigado e parabéns pela garra e coragem ao longo destes anos. Agora, quero citar um poema de Teresia Santiago dos Santos. Obrigada, professor, por você existir. Por tudo que sou, com você aprendi. Aprendi a formar alegrias, multiplicar amizades, diminuir tristezas, dividir unidade. Parabéns, mestre, pelo seu dia, pelo carinho e dedicação. Não podemos esquecer, você é um alicerce de qualquer profissão. Agora, eu chamo minha diretora, dona Maria Salete, e o meu diretor adjunto, Seu Gilberto Ponce, para entregar a moção. Obrigada. Obrigada.